Casos, histórias e mensagens de Chico Xavier e a alma dos animais Os amigos pessoais de Chico Xavier, em muitas de suas conversas descontraídas, acabavam por aprender muitas coisas sobre a alma dos animais. Isso porque, em muitas dessas situações, Chico Xavier falava sobre a reencarnação dos animais, como o caso do seu cachorro brinquinho, que desencarnou deixando o médium profundamente abatido, mas reencarnou e voltou na mesma aparência, na mesma raça e para os braços de Chico novamente. Inclusive temos um vídeo falando sobre esse caso aqui no canal, procura lá. O Chico Xavier também falou abertamente sobre a reencarnação e a alma dos animais, retornando para o mesmo dono, dizendo o seguinte E para falar ainda mais sobre Chico Xavier e a alma dos animais, Existe uma história bem interessante de quando uma senhora de nome Elia Borges pergunta ao Chico se os animais também sonham. E daí o Chico responde Os animais também sonham, principalmente o cachorro, o gato e o macaco. O macaco sonha e fica na selva mesmo. Mas o cachorro e o gato, que são mais urbanos, saem do corpo como agente, andam pelas ruas, sobem nos telhados, latem e miam. Em Pedro Leopoldo, diversas vezes pude ver o espírito de Lorde, deixando o corpo, e ele aparecia lá no Luiz Gonzaga. A nossa vida aqui na Terra, incluindo a dos animais, não é nem um décimo que é no mundo espiritual. Nós todos iremos nos surpreender muito. Tudo na criação de Deus é maravilhoso, minha filha. Um dia nós vamos saber disso tudo. Se os espíritos fossem nos falar agora, a gente não acreditaria. Nosso lar foi só uma nesgazinha. Tenho visto espíritos de animais cujas espécies não existem na Terra. São lindos. Certa vez, vi o espírito de uma borboleta deixando o corpo. Parecia a pétala de uma flor batendo asas. Ela acabara de desencarnar no nosso jardim, presa numa teia de aranha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Os relatos que citamos aqui podem ser encontrados na obra Chico Xavier, o Amigo dos Animais, do autor e amigo pessoal do Chico Xavier, Carlos Antônio Baccelli. E se você conhece mais pessoas que se interessariam por esse tipo de assunto, não deixe de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no teu WhatsApp, no teu Facebook. E também não se esquece de assistir os nossos outros vídeos aqui do canal. E até breve. Tchau. Tchau. Tchau.